E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é o Mate. Estamos de volta com a nossa série do Oxygen Not Included na nossa base Alpha. E aqui nós temos nossos 4 duplicantes ociosos, na verdade tem 7 ociosos, sem nada pra fazer. Então o que nós temos que fazer? Dar trabalhos pra ele. Então vamos lá. Dar trabalho pra esses duplicantes que não tem condições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duplicantes ociosos. Bora dar trabalho pra eles. Antes disso, chegou um modelo novo. Vamos desbloquear de novo. Agora tá sendo a cada episódio. Parece que tá vindo um. Veio camiseta capitão do time. Essa eu não tinha. E é do tipo decente. Legal. Mais algum, mais nada. É isso aí. Aproveitar também tem algo novo pra coletar na duplicadora. Vamos ver o que veio. Doçoro Escavar Eu tenho 8 duplicantes aqui Isso aqui parece interessante Vou pegar o Atila Por conta do escavar dele Doçoro tem bastante. Os demais aqui não... Decoração, agricultura pecuária Não pode escavar Não. É isso aqui Aqui a parte de comida dessa base Tá tranquilo. Rango fruto e fruto de excelente Temos bastante comida Tem um alerta amarelo que é esse aqui Ah, esse aqui foi do episódio anterior Então os duplicantes terminaram de trabalhar aqui Vamos escavar essa parte pra que essa água toda desça pra cá Aqui nesse asteroide foi basicamente isso Eles escavaram aqui Então aqui dá pra descer mais um pouco E escavar tudo isso aqui É, vai ser tranquilo fazer isso aqui Não, eu não vou fazer isso aqui não Deixa assim O jeito aqui tá servindo por agora Aqui nesse asteroide nós temos que lacrar essa... Esse jazer de água salvada Temos que lacrar ele aqui Colocar as portas ao redor Pra que ele não solte mais água quente E essa água, temperatura da água se espalha pela base Temos também que mover a parte de geração de energia daqui Criar um lugar, um local mais definitivo Pra essa geração de energia E tirar essas cutias daqui Tirar essas cutias daqui Fazer nossa... Nossa placa de... Nossa reserva natural Que vai ficar aqui Eu vou construir a... Eu vou escavar aqui, ó Um dos dois E vou fazer descer a escada Coisa aqui, né? Tá bonitinho Não sei Vou ver o que eu vou fazer ainda Mas colocaram quatro árvores Pergolada Bem bacaninha Ficou a nossa floresta Aqui Tá aqui Então vamos começar a destruir essas partes daqui Não tem muita utilidade Pra poder construir pro lado de cá Em Vivussa O... Os drones Os rovers Fizeram todo o trabalho de escavação aqui Já mandei eles escavarem aqui também Esse aqui não vai escavar Então já vai escavar aqui também Deixar esse espaço Que eu vou usar essa escada pra descer E fazer a volta pra poder chegar aqui Ou dá pra descer aqui também É, não precisa Mas como os rovers tem bateria Vou fazer escavar até aqui Pra limpar pelo menos essa área E provavelmente eu vou mandar mais uma dupla de rovers pra cá Deixa eu ver se eu já destruí Eu não destruí aqui ainda Eu vou mandar uma dupla de rovers Pra construir a... Alguma estrutura mínima de base Então temos isso aqui Que o duplicante tem que chegar Já vai gerar energia Deixa eu ver se tem alguma geração de energia Nível 1 Tem essa aqui, ó Carvão Mas ele não tem uma bateria E tem outra também Mas ele já é nível 2, tá? Então aqui nós vamos ter que construir Também um pouco de... Eu devia ter construído Na verdade Nível das escadas Ter construído os blocos Nós precisamos de 3 camas 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, aqui tá de bom Bom tamanho Pra construir os quartos Fazer assim E aqui eu vou passar uma escada Pra começar o trabalho, tá bom? O quarto pode ser 3 de altura Pra eles começarem a trabalhar aqui Porto, acho que eles também constroem Então aqui vai ser os quartos Eu vou precisar de um lugar Para eles comerem E do banheiro Móveis Mostrei 4 móveis Do banheiro Banheiro Só 16 cada aqui O banheiro vai ser aqui embaixo Banheiro Privada Duas privadas E dois lavatórios Dois lavatórios? Não, só tá bom Beleza, então vamos ter as camas Berço Vamos construir o berço de acampamento 1, 1, 2, 3 Se for o caso, 4 Tá, beleza Parará, parará, parará Aqui não precisa de energia Tem oxigênio lá em cima Aqui vai ter um problema Do dióxido de carbono Mas eu vou descer aqui Então não vai ter grandes problemas Então não vai ter grandes problemas Beleza, acho que é isso Os rovers tem bastante trabalho Vou botar aqui com prioridade 6 Pra eles terminarem aqui primeiro Depois eles vão pular de lado Beleza? E em baixote Esse aqui deu bastante trabalho Eu levei do ciclo 100 ao ciclo 104 Praticamente Pra construir isso aqui Faltou só construir A parte de automação Que é fazer Não deixar no vácuo isso aqui Senão nós vamos ter um sério problema Aqui eu vou fazer o seguinte Então quando Isso que eu devia ter feito antes Que eu já fechei aqui a porta Mas vamos lá Toda vez que a gente trabalha Que vocês viram no vídeo Você pode ter o risco De isso aqui quebrar Perdemos o wirelock Que tem aqui Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Vou botar uma prioridade alta aqui Para eles construirem isso aqui De uma vez Vamos dar uma acelerada Colapso de teto Olha como é legal a mascarazinha A mascarazinha ela tem Os aplicantes ficam trabalhando Mais tempo sem oxigênio É o tecido aqui Uma areia que caiu Beleza Abriram tudo aqui A próxima etapa é fazer A escada lá de cima Vim para cá Mas tem muita água aqui Então ainda não vou descer Por enquanto está bom Esperar vim os trajes Para fazer Começar a trabalhar direito Aqui Aqui eu vou ter que descer Essa bomba Só para garantir Que está pegando aqui de baixo Agora os filtros estão funcionando aqui Aqui nós temos água caindo Onde é que está vindo essa água Ah está vindo aqui de cima Vamos desmontar Essa aqui também E aqui eu vou construir Nossa geração de hidrogênio definitivo Aqui eu faço descer o backbone da energia Vou fazer um pouquinho diferente As outras bases que eu construí aqui Eu vou fazer o seguinte Aqui vai ser Aqui Eu vou começar daqui Como sendo o andar 1 Não Vamos pegar aqui O andar 0 Que é esse aqui E a partir desse aqui Eu vou colocando os transformadores E aí vem uma outra escada E aqui eu construo A usina de hidrogênio Pode ser de granito Porque esse asteroide não tem muito granito Não tem muita rocha ígnea A gente pode precisar da rocha ígnea Se bem que tem um vulcão aqui Tem um vulcão Então rocha ígnea não vai ser um problema Então eu posso usar rocha ígnea à vontade Porque eu acho mais bonitinho O desenho da rocha ígnea E aqui nós vamos fazer assim Então isso aqui a gente escava Deixa eu desplicar Essa água vai cair Vai vir pra cá Vou fazer o seguinte aqui Pra não atrapalhar Vou colocar um bloco De malha Pra água passar e descer Pro nosso tanque Não ia ser tanque Mas agora virou tanque Beleza A água tá caindo Vai dar boa Isso aqui A gente escava isso Descava isso Destrói isso aqui Que essa aqui é uma É uma Escada de plástico Porém quando a gente destrói Não gera plástico Pena Porque ele seria nosso primeiro plástico Temos ovo de vagaluminho solar Vamos começar a escavar Então aqui Nessa parte vai ter A geração de energia A distribuição de energia Então eu vou colocar assim Vai ser assim Pra gente construir O cabo duplo Saindo daqui Pra chegar nos demais E aqui vai ser A nossa saída de energia Vou construir Cabo de alta potência Tem que tomar cuidado Porque aqui Não tem muito metal Vai ser algo assim E aqui vão vir Nossos geradores de hidrogênio Dois Três Aqui vem uma estação Que é essa aqui No meio Tá achando que eu esqueci De algo aqui Essa base aqui Ela suporta Doze camas Então suporta Doze duplicantes Dez duplicantes Doze camas Mas tem seis mesas Depois a gente amplia Essa mesa Tem espacinho pra colocar Mais um em cada lado Aqui Então aqui eles vão construir Os nossos geradores Esse aqui vai sair daqui E eu vou colocar Pra cá também Os nossos geradores Acutias Que são nove Né? De espaço Não, treze Então eu precisaria Deixar treze aqui também Doze Treze Doze Treze Aí aqui Assim 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 E assim Aqui tá faltando Lugar pra bateria Vou colocar a bateria Ao contrário Isso aqui não é aqui Aqui é a bateria Ih, não tem metal refinado Chega logo no vulcão Tem que chegar logo nos metais Ali debaixo Vamos produzir mais cinquenta Aqui precisa também De tubo de gás Fazer assim Entra pelo meio E distribui Aqui construiu errado Isso aqui não é um cabo Desmonta Isso aqui tem que ser Um Adaptador de cabo Potente Precisa também De Depois eu passo o caneco Aqui pra pegar A informação correta Vai se cair pra cá Vou botar Permeável O que mais? Aqui em cima Precisa de Outra fileira Então aqui vem a bateria E aqui em cima Aí sim Vem a estação Não dá pra conseguir Por quê? Porque tem plantas Fazer assim Pra distribuir os transformadores Da forma como precisar Dá pra meio que isolar Fazer aqui O cabo de alta potência Passar aqui Que daí fica A gente isola Dos duplicantes Aqui esta parte Vale para a construção Ó Como eu falei Os nossos Hovers Eles constroem Esse aqui está Praticamente zerado Já já Vai morrer Estão indo Pegar mais Rocha Ignea As joias vão morrer Vamos ver eles Acabando a bateria deles Entregar mais um pouco De rocha Ignea Que eu fiz errado Em vez de construir As escadas Já devia ter construído Direto Os blocos Ó A bateria não zera Tá difícil pra zerar Então ó Construímos o dormitório Construímos o refeitório E eu vou mandar Mais dois Hovers Pra cá Pra daí sim Mandar Os primeiros duplicantes Aqui tem mais Oxalito Me arrependi De ter construído Aqui embaixo Tá Vai ficar assim Então o duplicante Tem onde dormir Falta só um lugar Pra guardar comida Sobrou bastante comida Aqui O dióxido carbono Semente Nabo Então tem 15 mil 15 mil calorias Bastante Caloria pra começar Três duplicantes Cinco São cinco turnos De início Então dá pra fazer Também Deixa eu ver se eles constroem Um bloquinho de horta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Dez Dá Preciso de doze Um, dois, três, quatro Vou botar quinze Rango fruto Vamos ver se os rovers Eles plantam É, um morreu Aqui ó Um tá desligado E o outro vai desligar também Já já Desligou Terminou Construir a privada E desligou Aqui tem que tomar cuidado Com as mucuras Que elas vão comer Todo esse meu recurso Aqui ó E a mucura come Ela come isso aqui Ela sabe o que ela come Come coisa pra caramba Então agora A próxima etapa É Trazer mais rover pra cá Pra terminar E limpar o asteroide Então vamos lá Preparar aqui O lançamento O rover já tá pronto Deixa eu ver Como é que tá aqui dentro Tem pouco oxigênio Tem dióxido de carbono Tá Aqui eu vou fazer o seguinte Pra não ter problema Eu vou destruir Isso aqui Isso aqui Isso aqui Daí a gente destrói Sai dióxido de carbono Sai o oxigênio A gente reconstrói Limpinho Tá Aqui Os duplicantes Fizeram Uma evolução Vamos construir Essa escada aqui Escavar isso aqui Aqui tem bastante trabalho Vamos ver em baixote Como é que tá É Baixote Por que eles não vieram aqui Ah Porque eu não abri Pra eles virem Né Então eles vão vir aqui Vão escavar aquilo ali Já tem 93kg de oxigênio Só tem que tomar um cuidado Aqui ó Aqui tem só água limpa Mas eu tenho que começar A tratar essa água Só que pra tratar essa água A gente precisa separar A energia Aqui já tá dando Ah não é o cano Então não é a energia Eu sei que era a energia Mas é o cano É o cano que tá travado Porque a água fica parada Aqui e aqui tá frio Aí quando Duplicante amigo Dei sorte De ele não Soltar o dióxido O carbono aqui Então aqui agora é o seguinte Então aqui quando tiver Abaixo De 10 E aqui quando tiver Abaixo de 10 Ele vai fazer o seguinte Então aqui nós temos 11kg E aqui nós temos 95kg Os dois estão mandando Falso Como estão mandando Falso Aqui é uma ou Então ou Aqui ou a que Já precisando Ele vai começar a gerar Pelo caso aqui Ela tá desativado Não tô gastando água Água agora Pra gerar energia Bele? Pra parar de usar O gerador a carvão Nós vamos passar a usar Esse hidrogênio Aqui já deu ruim Temperatura já era Foi a 12 graus Tá Mas eu preciso dessa comida Então vamos fazer o seguinte Aqui ó Vamos colocar Um aquecedor no meio Pra ver se vai resolver Resolver de como aquece Mas só pra manter Os duplicantes aqui Com um pouco de comida Então aqui Esse aqui não precisa mais Deixa eu deixar aí por enquanto E vamos fazer a parte De geração de energia A hidrogênio É Fazer assim Aqui eles vão vir Por aqui Novos imprimíveis Vamos ver o que que veio Mais uma cutiazinha Mais doçor Vamos botar mais uma cutiazinha Aqui no regaraico Enquanto elas forem selvagens Elas geram energia pra nós Assim que elas deixarem Ser selvagens Já era Então aqui e aqui E conectamos o que tá faltando Aqui ó Beleza E aí nós precisamos da bateria Bateria Alumínio E nós vamos precisar também Da automatização Pronto Então quando bater energia aqui Ele vai Ativar o hidrogênio O que mais precisa Aqui tubo de gás Aqui Ops Aqui e aqui Beleza Tudo conectado Aqui isso aí Só precisa fechar Fechar sim Fechar aqui Fechar aqui também Ninguém passar por aqui Aqui a gente bota Esse Mais um bloquinho aqui E fecha tudo Com nossa Porta pneumática Vamos ver o que vai dar Eu acho que isso aqui É suficiente pra fazer Essa outra sala aqui A sala do Parque já foi Laboratório Estação de energia 96 blocos Acho que é que vai ficar Aqui no 96 blocos Então tá de boa Aqui nós vamos fazer A ligação Cada fio desse Vai aguentar mil Tá Depois a gente liga Vamos só continuar aqui A água tá caindo Beleza Aqui em cima Nós vamos fazer O nosso gerador A cutias A gente tem 12 Deixa eu ver Quanto que eu realmente Preciso aqui Eu preciso de um lugar Pra soltar as cutias Vou dar um lugar Pra isso aqui Gostei Não vai ficar simétrico Isso Porque isso aqui Tem 12 Vou botar a bateria No lugar errado A bateria não é aqui Desmontar A bateria é aqui Tá Vou ter que achar Outro lugar Pra as cutias Não gostei delas aqui Porque não ficou simétrico Ficou 9 Acho que eu vou colocar elas Quando eu construir os viveiros Porque ele é dentro do viveiro Viveiro a 9 de largura Aí fica Fica de boa Aqui ficou 26 Não São 13 Não é 9 Tá Eles construindo aqui Vamos lá Vivos 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 Eles Já era Então a gente tem que construir De volta aqui Nossas cabines Aptats Esse aqui Esse aqui Precisa de que? De vidro? Diamante ou vidro? Vou construir isso Mas não é diamante Vou construir Um negócio de vidro Que eu não tenho Pesquisa Vamos ver aqui Fazer vidro Cadê? Onde está você? Vidro Forja Forja de vidro Aqui Forja de vidro Tá aqui A gente precisa De pesquisa aplicada Tem tudo que precisa aqui Já vamos botar urânio Aqui pra pesquisar Bora lá Bora lá Tá Baixote Vamos ler um pouquinho mais Aqui De ver como é que tá O aquecimento Aqui 14 graus 15 Já voltou A temperatura Boa Temperatura corporal Tá aquecendo também Aqui tá 12 graus Teria que fechar Isso aqui Deixa eu fechar Isso aqui Com bloco adiabático É o ideal Mas por enquanto Tá bom Depois eu aumente Isso aqui Só preciso ter O mínimo de comida Tá Aqui Eles já escavaram tudo Então não podemos Escavar mais uma área Vamos escavar pra cá Escavar aqui Isso aqui é tudo terra Fechou Que tem Absalito 1, 2, 3, 4 Fechou 4 Por cima Vai isso aqui Isso aqui Clica isso aí Isso aqui é fumarola De óxido de carbono 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais uma parte abaixo Pra você ver o que eu faço Com isso aqui Tá Aqui a gente tá fazendo o que? Fazendo a Geração de energia Vamos lá Geração de energia 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 Escavar essa coisa aqui Vamos escavar Olha lá pessoal Vamos trabalhar Tá Regaraico Vamos lá Vidro Pesquisando vidro Daqui a pouco Sai a pesquisa Pra levantar o vidro Pra construir vidro Aqui a gente Pode dar um mop E uma limpeza Geral Beleza Aqui tá feito Só preciso disso aqui Passar A caneca Aqui Pronto Alumínio Beleza Já vou entregar Esse aqui já vai passar A gerar energia Esse aqui passando A gerar energia A gente já pode distribuir Começar a distribuir Deixa eu ver Que é esse aqui Vem pra cá Por enquanto Essa conexão Eu já posso eliminar esse Posso cortar aqui Deixar os quatro Num só Deixa eu ver Se eles tem cabo Aqui Cânon Esse não tem cano Então não tem problema Por enquanto Tem que ligar O hidrogênio Aqui Se eu fizer esse aqui Vai dar ruim Beleza Agora tem o hidrogênio Que vai chegar ali Já já Isso aqui Tá errado Isso é assim Isso aqui A gente não precisa mais Vamos gastar Nosso oxigênio Com isso Aqui Constrói isso aqui De uma vez Acho que botamos Bastante tarefa Pra eles aqui Em vivussa Não tem nada Embaixote Agora tá quente Aqui Belezinha Botou só esse aqui Do canto Mas já já vai ficar quente É só fechar isso Agora eles vão ter comida Garantida por um tempo No caso Esquenta mais um pouco Aqui Aqui Nossa geração De oxigênio Hidrogênio Tá tranquilo Tem só que fazer A nossa geração De energia Aqui em princípio Eu vou fazer Assim Eu acho que não vou precisar Tanta energia Aqui O lado de cá Não precisa ser Aquecido Vamos fazer Vamos fazer Assim 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 Cabo de alta potência E O nosso caninho de gás Aqui Vamos Pronto Vai gerar energia Eu preciso Também Da nossa Bateria inteligente Pra não ficar gastando Energia A toa Colocar aqui Cabo de alta potência E pra fechar O cabo automatizado Beleza Eu vou fazer o seguinte Aqui Só pra não sair Gastando hidrogênio Assim que conectar Vai construir Construir tudo isso aqui Eu vou construir a parte De distribuição Aqui em cima Daqui pra cima Vamos ver Vamos ver Como é que vai ficar Aqui Eles também Têm bastante trabalho Espero que eles Não fiquem presos Pra garantir Eu vou fazer Eles construirem Primeiro O chão Já vendei Que eles vão escavando Já vou construindo Primeiro o chão Por falar nisso Já ficou preso Eles são demais Vai ficar preso De novo Olha Já sim Já sim Já sim Pra eles não se prenderem De novo Ah Esses duplicantes Regaraico Olha lá Regaraico Vamos ver Se saiu A pesquisa Não saiu Porque falta Rádio raios Vamos botar A prioridade de 7 Pra eles dispararem Esse rádio raios De uma vez Aqui Tá faltando Trajo Vamos colocar Os trajezinhos Que eu já construí Pra eles terem Maior acesso Pra cá Eu quero fazer Um teste Com os trajes Com esse tipo De traje Vou mostrar O que eu quero fazer Eu quero fazer O seguinte Aqui Eu vou mandar Eles Com esse traje Mandar eles Com esse traje Pra cá Só que Pra isso Eu vou ter que Fazer uma Esqueminha aqui Cava aqui Cava aqui Só pra eles Dar a volta Meu Deus Eles se construem Do rápido Aqui vai ser assim As estações Eu vou colocar Máscara De oxigênio Eu vou colocar Só duas Dois Só coloca Dois Três Quatro Cinco Vou botar até seis Se for o caso E aqui A estação Eu quero só testar Pra ver se funciona Essa aqui É a ponta De checagem Pra cá Então vamos colocar Energia Pra isso tudo A energia aqui Eu já vou puxar Desse fio Sim Mas que não vai energia Maravilha né Essa é a coisa boa Do tubo de gás Eu vou pegar Daqui Esse aqui Esse aqui Vem pra cá Eu vou pegar Desse Beleza São cinco Vamos construir Mais cinco Seis Vamos entregar Os trajes Aqui E aqui O que eu quero Testar Algo que funciona Com os outros Trajes Que é Poder entrar No foguete De traje E não consumir O oxigênio De dentro Do foguete Pesquisa Sem energia O que houve Aqui Sem energia Hum 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 Aqui eu tenho A saída Vem pra cá Só tá vindo energia Pra cá Tem que desmontar Isso aqui E construir uma ponte Aí vai ter Só Uma entrada Pra cada lado Aí vai voltar A ser dividida Pronto É isso aí Como eu já tinha ligado Aqui Acabei dando sorte Então esse aqui A gente pode Dar um Pliar Aqui E esse aqui Perigo Esse duplicante Findo aqui Podendo respirar Aqui Respira aqui Solta o dióxido Carbono Aqui em cima Beleza Voltou até energia Aqui Falta Rádio Raios Voltar Cinco Rádio Raios Ver aqui Tá certo Falta só Oxigênio Pra ter oxigênio Faltando Uma ponte Acho que é padrão Esqueci as pontes Aqui Que mais Essa carinha Aqui Faz um por aqui Deu? Construiu Sai Construiu Sai daí Duplicantes Bolhas Sai daí Bolhas O que Ficar ali dentro Pra atrapalhar Aqui já vai sair Essa construção Posso cortar Esse aqui Destruir Isso Esse transformador Já era Um foi Falta um Dois Deixa eu ver Os outros Esse aqui Tá vindo aqui Pra baixo E alimenta Ao lado De cara Então aqui Eu tenho Potência De 480 E aqui Eu tenho 960 Esse aqui Tá no limite Pode fazer o seguinte Aqui Vai mais Na fileira E agora Começa A distribuição De forma Inteligente Aqui já Temos Os trajes Vamos ver O que vai acontecer Eles vão lá Vou reparar O que precisa ser reparado Então vamos Construir Ah Que elemento Tá Vamos Construir Isso aqui Aqui vamos Construir O novo foguete Qual motor Que eu vou usar Aqui Como se eu tivesse Motor A vapor Ah Vai seguir Vai resolver Nosso problema Aqui Vem Este E este E o fio Por enquanto Isso aqui Vai conectar Aqui Aí nós matamos Este aqui Também Achando que Devia ter feito Diferente Este aqui Vai isolar Com alguma Porta Alguma coisa Mas por ora Vai ficar assim Faltou regular 90 e 25 95 e 25 95 e 25 Beleza Baixote Aqui Tá ligado Este aqui Deixa eu voltar Para fazer a colheita Aqui também Tem mais um Que eu posso Fazer a colheita O que mais Aqui Energia Tá ali Vou precisar Dos transformadores Aqui E os transformadores Cadê 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 Aqui Transformadores Dois transformadores Em princípio Vou fazer o seguinte Aqui Vai um fio Para cá E outro Para cá Para cima Para baixo Então pessoal Conseguimos avançar Bastante na geração Energética Dos dois Asteroides Então por esse episódio É isso Espero que vocês Estejam gostando Da série Comentem aqui embaixo O que vocês estão achando E se não for inscrito Aproveitem para se inscrever No canal Beleza pessoal Obrigado E até mais E até mais